Não é bom. Não é bom mesmo. Ok. 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 Ah, porra. Ashley? Você é louco. Não é bom. Você é louco. Não é bom. Não é bom. Ah, não é bom. Não é bom. Você é louco? Quem vai? Ah, não é bom. Certo? Não é bom. Acho que é sangue, né? Ah, porra, mano. Mas que merda! Quem faria isso? Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. As lhe. 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 Caralho. Caralho Nossa Olá E obrigado a todos por comparecer Drogas mortais Uma espécie de teste Agora para este experimento Precisaremos da cooperação de duas cobaias Joshua e Ashley Mas vamos precisar de mais um participante Para nos ajudar a decidir Qual cobaia viverá E qual morrerá Ah não, ah meu Deus, ah meu Deus Chris, tira a gente daqui Por favor Por favor, acalmem-se todos É algo bem simples Christopher Você tem uma alavanca bem na sua frente Tudo o que precisa fazer É escolher Quem vai salvar Por favor, isso não está acontecendo Ah meu Deus, isso não está certo Também, 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 vai dar tudo certo Puta merda, puta merda Caralho Campeão Vamos pensar nisso um pouquinho Meu Deus, você não pode me deixar morrendo Me dá um segundo Eu não consigo pensar direito Merda Nossa, mano Não, não Não, não Droga, Ashley Me desculpa Chris, por favor Oh meu Deus Isso é loucura Isso é anormal Não está acontecendo Ah, não Você decidiu salvar a Ashley? Nossa, eu fiz errado George, me desculpa Não era isso que eu queria Ai, caralho, volta Não Não Ari, não faça isso Por favor Eu estou indo, Ashley Eu estou indo, Ashley Eu vou descer você Para, por favor Vamos, vamos descer você Vamos, temos que sair daqui Porra, pensei o bagulho errado Temos que ir, ok? Não Não Ah 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 Ashley Ah Ah O que você tá falando? O maníaco! O maníaco? Ah, meu Deus, a gente tem que sair daqui. Não entendo o que aconteceu. O maníaco e tinha uma serra. E era ele ou o Aes e eu não sabia o que fazer. Cortou bem no meio dele, espirrando pra todo lado. O quê? Ai, meu Deus, Chris, o quê? Eu... Eu matei ele. Qual, Chris? Eu matei ele. Foi culpa minha, Matt. Não, não, isso é loucura. A gente precisa de ajuda. Cortou bem no meio. Vamos dar um jeito nisso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A gente deveria procurar os outros. Mike e Jessica estão trepando por aí. E vai saber onde assentar. Acho que ela tá no chalé. Tá bom. Você tá certo. Procure junto os outros. Mas se tiver um maníaco por aí, a gente precisa de ajuda também, né? Não ficar só esperando. Mas... Por que estamos discutindo isso? Vamos! Vamos fazer oema só. Vamos. 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 Olá, de novo. As coisas estão ficando muito tensas, não é? A noite está do jeito que você esperava que seria. Entendo. E acha que essas pobres pessoas estão tendo o que merecem? Estou tentando te ajudar. Esse jogo que está jogando, entende que não é bom para você, não é bom para ninguém. E não vou dizer que está demonstrando muita honestidade jogando assim. Você pretende continuar com essa autoindulgência elaborada? E você acredita que eu sou real? O centro do problema, tudo se resume a isto. Você ainda consegue perceber a diferença? Eu duvido. O centro do problema é o caminho para você, não é bom para você. E aí E aí Obrigado.